Nós estamos no Rio Maina, nós estamos no Parque dos Imigrantes. Ainda não completou 30 dias que esse parque foi inaugurado, mas os problemas vieram logo a seguir. Eu estou com o Valdecir aqui, o Valdecir é o responsável aqui do Parque dos Imigrantes. Um parque que teve uma inauguração belíssima, teve show nacional, a comunidade do Rio Maina participou, de toda a Cristina participou, até a inauguração foi no dia do aniversário do município de Criciúma. Agora uma tristeza, você dá uma passada pela câmera aqui, você vê essa beleza desse parque e você vê pessoas aproveitando para fazer exercício, provavelmente a tarde vem criança para cá brincar da região, enfim, é um parque que tem como objetivo mostrar para a comunidade que existem lugares públicos que você pode trazer sua família e passar um bem-estar. Só que aqui tem acontecido alguns problemas, que o Valdecir vai falar comigo aqui. Valdecir, o problema maior é o vandalismo, né? Isso. Boa tarde, Ricardo. A gente tem sofrido aqui com alguns ataques de vândalos, não tem? O parque ficou um local bonito para as famílias, um local bem aconchegante mesmo. Aí devido a represália que eles têm sofrido, a polícia quer fazer corre, tráfico de droga, assalto, a polícia tem feito o seu trabalho, sabe? Tem feito mesmo, trabalho bacana. Mas a polícia militar não tem efetivo para ficar 24 horas dentro do parque, então eles agem nesses momentos. A polícia saiu, como eles sofrem represália, eles querem se vingar no bem público, vão lá, destrói, quebro, entope banheiro, quebro torneira, arranca as coisas, destrói. Isso aqui é uma coisa para a família, para as crianças, ficou uma coisa muito bonita, precisa, o município precisava e agora estamos sofrendo com um ataque de vandalismo, rapaz. Nossa, é uma tristeza. Então a gente pede a conscientização da população, das pessoas que nos ajude a inibir esse tipo de coisa que vem acontecendo no parque dos imigrantes, né? Agora me diz uma coisa, Valdecir, nesses quase 30 dias que você está administrando aqui, qual foi o prejuízo que já teve aqui e já quebraram aqui? Olha, foi quebrado brinquedos infantil, o labirinto, arrancaram árvores, quebraram o portão, o aviãozinho que ficou uma coisa bacana para as crianças, os marmanjos, quando a gente vê, já estão ali arrancando, quebrando, eles não sabem usar, eles querem destruir os banheiros, os banheiros quebraram tudo, arrancaram todas as tomadas, entupiram os banheiros, a gente tenta inibir, tá? E o vandalismo acontece das 4 às 9 da noite, 10 horas o máximo, no horário de bastante fluxo de pessoas, aí os vagabundos se misturam no meio do cidadão de bem e para destruir, eles não vêm para nada, eles não vêm para jogar um futebol, não vêm para se divertir para nada, só vêm para incomodar, né? Usar droga e incomodar. Bom, só para que você tenha noção, ontem à noite, ontem foi domingo, ontem à noite o Samu esteve aqui e levou um rapaz que estava em coma alcoólico aqui, porque o que que acontece? A gurizada vem para cá, traz bebida alcoólica, maconha e tudo mais, se reúne num canto aí e fica aí fazendo a zoeira, fazendo a festa. E as pessoas de bem não conseguem vir no parque porque tem essa situação. A polícia militar quando vem, eles se escondem, eu recebi até denúncias que quando eles vêm à polícia militar, se escondem dentro do labirinto, quando a polícia vai embora, eles continuam fazendo a festa. Ou seja, o labirinto fica ali, ó, dá essa dica para a polícia militar que a gente recebeu, quando eles vêm à polícia militar, eles vão para dentro do labirinto, quando a polícia militar sai, quer dizer, o labirinto, de vez de ajudar a ser uma brincadeira, passou a ser uma casa de vagabundo. Verdade, verdade, bem assim mesmo. O nosso prefeito tem feito a parte dele, já contratou segurança, tem apoiado, tem corrido atrás de parceria para tentar inibir esse tipo de coisa. Mas a gente não vence, não consegue. O parque ficou numa região de bastante invasão ao redor, então a gente não consegue inibir tudo isso. Mas vamos conseguir sim, vamos dar jeito, se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, o Valdeci me falava que até fogo em cês de lixo botaram, né? Isso, queimaram lixeira, jogam álcool dentro e tacam fogo. Isso tudo porque eles sofrem represada da polícia, aí vão se vingar no bem público, destruir o que é nosso. Não dá, né? Bom, gente, está aí feito o registro, né? Infelizmente, infelizmente, olha só, um parque belíssimo como esse. Aqui tem uma tafona, né? Que foi montada uma réplica de uma tafona. Eu achei até interessante, tem uma plantação de milho logo em frente para caracterizar a tafona, né? Enfim, tudo uma coisa bonita para que a família pudesse desfrutar, mas, infelizmente, o vandalismo toma conta desse lugar. O trabalho da PM está sendo executado, mas não dá conta. Infelizmente, o vandalismo acaba tomando conta do lugar. Algumas pessoas dizem que sente falta, sabe do quê? Da guarda municipal. Poderia estar aqui no parque tomando conta da situação.